No meu casamento teve cinegrafista, bêbado, mão leve e o barraco. Tô aí firme. Vamos dar uma olhada nesse casamento dos seguidores. Eu gosto muito quando mandam foto, mas tem tanto tempo que não mandam mais foto pra gente. Sim. Eu gosto dessas coisas, sabe? Porque ajuda a gente a criar fanfic. Aham, sim. Sabe? Vamos dar uma olhada aqui nesse casamento dos seguidores. Quer contar sua história de casamento? Foi diferente? Sua lua de mel? Manda aqui pra gente, ó. Nesse e-mail pra gente ler. Olá, medrado. Sempre que possível, assisto a todos os seus vídeos. Mas como são infindos, nunca consigo me atualizar. Toma vergonha na sua cara e passa a assistir todos os vídeos. Eu tô de saco cheio. Todo dia, dois vídeos por dia. Meio dia e sete horas da noite. De domingo a domingo. A gente tá aqui, ó, meia noite e sete gravando pra vocês. Pelo amor de Deus, o mínimo é que tem que apertar esse botão aqui. Deixa lá o dedinho lá pra gente. O mínimo. Ah, me irritei. Acabou o vídeo. Meu Deus. Mentira, mentira. A seguidora, tô brincando. Amo a Suelen. Gostaria de ser como ela. Cacá, cacá, cacá. Cortes rápido e com classe. Com essa voz meiga. Cacá, cacá, cacá. Franklin, dá uma resumida aí porque é textão. Ah, obrigada. Ela não disse que me ama. Bem feito. Só você. Enfim. Eu não fico sabonetando. É por isso. Enfim. Vamos aos acontecimentos do meu casamento há quase 20 anos atrás. Depois de quatro anos juntos, engravidei a minha família. Ah, engravidei e minha família. Não a minha família. A minha família. Engravidei a minha família. Engravidei e minha família, pra que não ficassem mal vistos, quiseram que nos casássemos oficialmente. Não que não quiséssemos, mas queríamos fazer tudo do nosso jeito. E aí começa a saga do casamento. Essa história se repete em milhares de famílias por aí. Meu pai pagou tudo, somou um cartório. Taxas da igreja e roupas do meu até então noivo. Logo, não nos sentimos à vontade sem dar muito só palpite em determinadas escolhas. Já na lista de convidados, o total foi de 350 pessoas por cabeça. É isso? É isso? Pessoas por cabeça? Como é que eu faço isso? É isso. Eu não sei como é que são 350 pessoas por cabeça, mas no meu conceito todas as pessoas têm cabeça. Porque na ideia deles, você tinha que convidar todos de uma mesma família, e já adianto, não foram nem metade. E minha mãe convidou as amigas da igreja. Minha mãe e minha avó materna são muito religiosas e conhecem todos os padres do município onde moramos, e já tinham comentado com o padre sobre o casamento. Fui à igreja com um pouco menos de um mês pra marcar a cerimônia, o que deveria ter sido feito com pelo menos 30 dias de antecedência, e eu fui com 28. E o padre me olhou e disse, nossa, mas esse povo é um inferno mesmo, gente. As comadres de satanás. Isso, padre, já falou isso? Ô, seu padre, a paciência é um dom. Não, é a caridade que é um dom. Errei, errei, errei. É uma coisa da Bíblia, errei. Errei, errei. Sua mãe e sua avó já tinham avisado que você só vem agora, só tem o horário das três horas disponível. Voltei pra casa e falei pra minha mãe, que contou pra minha avó, que contou pra comadre, e ambas foram falar, brigar com o padre. E a minha mãe fez o mesmo por telefone. No mesmo dia, o padre foi até a minha casa, mas eu não estava, e ele foi à casa da minha mãe. Acabei marcando no dia e no horário que queria, em outra igreja. Seguindo com os preparativos, fui à loja de vestidos com o meu noivo pra escolher a roupa dele e o vestido da minha sogra. E o vestido que ela escolheu era preto, de veludo, com bordados dourados. Que isso, gente? Você entendeu, você entendeu. É, pois é, tá de luto. Nós entendemos, né? Meu noivo, quando viu, proibiu ela de pegar aquele vestido, dizendo que ela estava querendo brilhar mais do que eu, escolhi um verde bonito pra ela. No dia do casamento, fiz questão de ser a primeira a chegar no cartório pra casar logo e garantir que teria mais tempo no dia pra resolver tudo que eu saberia que teria. Assim que saímos de, voltei pra casa, comi e logo saí pro salão que foi marcado às nove horas. A cabeleireira me colocou naquele secador que parece um capacete com a cabeça cheia de grupos e... Grupos? Cheio de grupos? Grampos. São grupos. Cheio de grupos. Eu vi o quê? Um monte de grupo aqui. Cheio de grupos. E me esqueceu no fundo do salão, deixando meu couro, o cabelo do corpo sendo cível. Que isso, gente? Coitada. Que isso? É um negócio pra deixar o cabelo bonito? É secador? O que que é? É um secador pra secar o cabelo. Só que fica aquele negócio se pareceu na NASA. O casamento aconteceria às dezoito e às dezessete eu estava há um bom tempo pronta esperando meu pai chegar pra me buscar. Mas ele dormiu e quando eu ligava ninguém me atendia. Meu Deus. Tive que ligar pra um vizinho pra pedir pra acordar meu pai no dia do casamento da filha. Ô pai. Quando cheguei em casa descobri que ao invés da loja de vestidos soltaram o vestido da minha, eles apertaram e o vestido não fechava e tiveram que levá-lo à loja pra eles resolverem no dia do casamento, tá? Minha avó trouxe uma senhora que não estava na lixa. Sempre tem. E eu nunca vi. Graças a Deus que faltou muita gente que foi se arrumar na casa da minha mãe. O quarto tem janela virada pra rua e se ela se trocou com a janela aberta, mas não queria deixar eu fechar pra me vestir. Tive que chamar minha mãe, pois eu nem sabia quem ela era. Que essa mulher aqui, gente? Pra pedir que ela me deixasse me vestir. Eu, hein? Moro a quatro quadras da igreja no percurso de carro, provavelmente menos de cinco minutos. Minha mãe discutiu com o meu irmão dentro do carro, em que estava na frente do nosso. E ela fez ele parar pra ela ir a pé até a igreja. Olha o barraco de família. Meu Deus, gente. Pelo menos foi com um quarteirão de distância. Tive que ficar esperando dentro do carro, pois algo dentro da igreja tinha atrasado. Algo. Ué, mas o elegante não seria eu atrasar. A única noiva que chegou cedo na história do mundo foi você, tá seguidora? É verdade. Eu fiquei esperando um casal de padrinho que não chegava. O mesmo padrinho de sempre, que eu sempre falo. Problemático. Um calor insuportável de janeiro, dentro de um palio, presos eu, a Dominha e o Pagem. Dominha? A Dominha. A Dominha e o Pagem. Nós duas com aqueles vestidos enormes de alguns anos atrás e o Pagem querendo arrancar a roupa porque estava coçando. Ai, meu Deus. O esposo da minha cunhada seria padrinho do meu noivo, junto com a esposa dele, a irmã do meu noivo. E o terno dele emprestado era enorme nele. Tão grande que ele ficava com os dedos abertos pro punho do paletão. Coitado. Se não devia ir nessas coisas aí, não, gente. Coitado. Com os dedos abertos pro punho do paletão não esconderem só as mãos. Eu só tô imaginando assim. A pessoa... Aqui, a pessoa que andou na igreja. Ai, meu Deus. Por que que não dobrou a manga, gente? Pelo amor de Deus, gente. É só fazer uma vainha ali. Enfim, entramos. A cerimônia foi linda, mas vocês pensam que acabou por aí? Acabou nada. Fomos pro buffet e entramos ao som de Toxic. Da Britney Spears. Meu Deus. A prima do meu agora marido corre literalmente nos atrapaça pra escolher a mesa. O cinegrafista bêbado andando atrás de mim o tempo todo com aquele focal quente. É, aquela luz quente. Ah, tá aquela... Nossa, imagina aquela... Imagina. Até que ele chega em mim e diz... Olha pra câmera. Depois vai dizer que aquele... Foi humor. What? Minha mãe é assim... Meu Deus, ele disse isso. Que coitado do seu casamento seguinte. Vai dizer que ele, filho da Pacífica, não me filmou. Minha mãe... Ah, não. Não é o cara que tá falando. Depois vai dizer que... Foi o cara. Olha pra câmera. Depois você vai dizer que aquele filho da Pacífica nem me filmou. Minha mãe é a senhora que anda com a bolsa dentro da bolsa. Tirou da bolsa principal, não sei pra quê. Uma bolsinha com dinheiro. Deixou sobre a mesa e a roubaram. Meu Deus. Minha mãe também é essa pessoa que anda com dinheiro, tá? Várias bolsinhas. E a mãe da dona do buffet foi pro universo. E ela teve que substituir a maioria das pessoas que estavam trabalhando. Apesar dessa parte triste, ela foi extremamente profissional. Que bom, né? Uma coisa dando certo. O namorado da minha prima, do meu marido, roubou quase todos os docinhos que encheram seu capacete. Gente, imagina a pessoa tira um capacete de moto e sai com ela. Meu Deus, é uma boa ideia pra levar docinho. Mas que, pelo amor de Deus, não faça isso. Que vergonha. E pra fechar a noite, com chave de ouro, a prima do meu marido saiu do salão discutindo e acusando o cunhado do meu marido ter dado em cima dela. Meu Deus. A discussão foi lá pra rua e eu, acabada de cansada, só vim pra casa e deixei o pau torar. Não sei qual foi o final dessa noite pra eles. Mas, pra não dizer que tudo acabou mal, na manhã seguinte, minha mãe ligou pedindo pra eu ir pra casa dela, porque tinha sobrado muita coisa e ela precisava distribuir. Só não sobrou docinho e cerveja. Mas, de resto, o bairro fez a festa. Meu Deus. Acho que essa confusão toda serviu pra fortalecer nossa união, pois já se passaram 19 anos. Ah, então tá seguindo firme. Entretanto, se fosse hoje, com o dinheiro que foi gasto e com todos esses transtornos, eu só teria ido viajar. Verdade. É o tipo de sabedoria que só vem com o tempo. Morávamos juntos, poderíamos ter oficializado depois, mas quem desobedece os pais? Cá, 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 cá. Agora, meu marido quer renovar os votos, mas graças a Deus, isso não é coisa pra pobre. Essa é a história sobre o meu casamento. Amo você e isso. Tchau. Ah, tchau. Ó, e dizem que a mãe dela tem bolo congelado até hoje. Ah, deve ter. Tanto coisa que sobrou menos docinho. Deve ter menos docinho, que não sobrou nada. Coitada. Não, coitada, né? Que bom que ela tá bem com o marido agora. Mas, nossa, que história. Que bem que a união deu certo, né? Porque o casamento deu tudo errado. Nosso casamento, a gente podia contar só sobre nosso casamento também um dia. É, nosso casamento também foi bizarro, gente. Vamos contar? Vamos contar um dia? Vamos contar um dia pra vocês com fotos. Você escreve e lê como se fosse história sem dúvidas. Isso, e com imagens pra vocês, tá bom? Com imagens. É isso, gente. Eu vou mandar só a sua história de casamento. Manda aqui pra gente, ó, nesse e-mail que a gente vai ler, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.